Como saber se você está respirando de uma maneira eficaz e se você está conseguindo oxigenar o seu corpo de uma maneira apropriada? Meu nome é Tiag, eu trabalho com respiração, eu venho desenvolvendo um sistema que chama-se respiração, que ele combina dinâmicas respiratórias com terapia do som, sobretudo a endógena, os sons que nós produzimos. Esse vídeo vai ser bem curtinho, direto ao ponto. Como saber se a nossa respiração está de fato eficaz? Nós estamos oxigenando bem o nosso corpo e não estamos sofrendo de uma má respiração. É muito comum as pessoas não se questionarem sobre a própria respiração. Hoje em dia, um pouco mais de consciência está vindo sobre esse assunto que é tão importante. Pensa assim, a respiração é a sua função vital mais importante. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer, talvez um dia inteiro sem beber água, mas você não consegue ficar mais de alguns minutos sem respiração. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer com você é, vamos medir a sua frequência respiratória. Então eu vou marcar aqui um minuto e eu quero que você meça quantas inspirações e exalações você faz. Então inspirou, exalou, é um ciclo, combinado? Vou contar até três e vou pedir para você, então, só observar a sua respiração. Mais nada. Um, dois, três. Respira normalmente. E vai contando, vai fazendo uma marcação mental de quantos ciclos respiratórios você está fazendo. Percebe que só o fato de você estar observando a sua respiração, ela já fica mais lenta. Atento para não perder a conta. Três, dois, um. Ok. Se você fez mais de 20 ciclos respiratórios sentado assistindo um vídeo, realmente você está hiperventilando. E é uma hiperventilação inconsciente. Isso não é legal. Isso vai acarretar processos problemáticos até, metabólicos. Talvez você já esteja sentindo alguma coisa assim. Ansiedade, fatiga, está sempre cansaço, cansado. Isso tem a ver com a baixa oxigenação. A sua respiração não está otimizada. Se você fez de 15 a 20, já começou a melhorar. Mas mesmo assim, está alta a sua frequência respiratória. Se você fez de 5 a 10, eu diria que a gente está mais próximo do ideal. O ideal, no momento de relaxamento, é que a sua respiração esteja mais ou menos 6 ciclos por minuto. Ou seja, inspirar e exalar 6 vezes, 5 a 6 vezes por minuto. Isso numa situação relaxada. O que você pode fazer por isso se a sua respiração está, a frequência respiratória está muito alta? Você pode experimentar exalar o ar por mais tempo. Então você inspira normalmente e exala por mais tempo. Vamos fazer um exercício de 40 segundos. Esse vídeo não vai passar de 5 minutos, porque o nosso tempo é muito precioso, não é isso? Então respira junto comigo aqui. Vou combinando com vocês aqui, eu vou guiando, tá? Eu vou contar até 3, a gente solta todo o ar pela boca. Depois só vamos trabalhar a inspiração nasal. 3, 2, 1. Solta o ar pela boca. Esvazia bem. Agora vem comigo. 3, 2, 1. Respira profundo. Solta pelo nariz. Solta. Solta. Respira profundo. Soltou. Continua soltando. Respira. Solta. 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 A última. Inspira profundo. Respira profundo. E solta. Bom, não preciso nem falar que o nosso ciclo respiratório ficou menor. Porque ao soltar o ar mais longo que a inspiração, no caso foi o dobro do tempo, a sua respiração fica mais longa. E detalhe, quando você exala mais do que inspira, você tende a relaxar. Então, essa foi a dica desse vídeo. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, eu criei uma mentoria fantástica que vai acontecer neste mês de dezembro. Estamos nos últimos dias para a inscrição. É uma mentoria que vai envolver encontros ao vivo, vai envolver também todo o acervo de vídeos de sessão do respiração, mais de 100 sessões que ficam na área de membros da Academia Viva. É só entrar em contato, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição, também vou deixar o link de inscrição caso você já se sinta preparado e embarcar nessa aventura que é se redescobrir a partir da respiração e dos nossos sons internos. Gratidão pela sua atenção. Tamo junto pela cura.